O que é que eu vou lhe dizer agora? A experiência que nós tivemos com Catherine e Junior, quando nós compramos toda a coleção dos vídeos da Disney para Catherine e Junior. Preste atenção. Depois de três meses, os nossos filhos mudaram de uma maneira tão radical que você não pode ter ideia. A vida da Catherine e Junior era levantar, colocar uma música cristã e olhar um vídeo cristão. Depois de três meses que compramos toda a coleção dos vídeos da Disney, da Disney World e Disneyland, Catherine tinha medo de dormir no seu quarto, Junior tinha medo, estavam rebeldes, estavam enfermos. E uma vez, Catherine veio a mim e me disse, papi, eu não quero mais a Jesus, solamente a beauty and the best. Eu não quero mais a Jesus, somente a bela e a best. Eu levei um choque. Damas e eu começamos a orar e investigar uma semana inteira o que é que estava acontecendo dentro da nossa casa. Deus nos deu uma escritura, escute. Em Deuteronômio 7.26, eu quero que você escute muito bem, porque a maneira que eu anuncio este vídeo, você é ministrado. Deuteronômio 7.26 diz, você não trará na sua casa nada que seja maldito, nem, escute bem, não trarás a tua casa nada que seja maldecido ou malo, ou bajo maldición. Porque tu vas estar bajo maldición. Deuteronômio 7.26, você pode ler. Deus nos deu essa escritura, que não deveríamos trazer para nossa casa nada que fosse baixo maldición. Quando nós fomos examinar, escute bem, examinar os vídeos da Disney, nós quedamos empatados, ficamos empatados. Escute bem, com o nível de bruxaria, satanismo, pornografia e espiritismo nos vídeos da Disney. Eu somente lhe vou dizer alguns nessa noite, porque o tempo não permite. Porque eu quero que a sua casa seja livre, como a nossa casa foi livre. Por exemplo, no vídeo de Building the Best, como se chama aqui no Brasil? Building the Best. Quando a bruxa não permite que o rapaz, quando o rapaz não permite que a senhora durma e descanse no palácio, o que ele faz? She cast a spell. She cast a spell. Ela coloca uma maldição, o amaldiçoa. Coloca um feitiço e o transforma em uma besta. Isso é exatamente o que o diabo faz em uma pessoa que não tem a Jesus. Por exemplo, no vídeo de Mermaid, como se chama Mermaid, The Little Mermaid, aqui no Brasil? Lênia Sereia. Lênia Sereia. Veja aqui, meu querido. Quero que você veja a capa da sereia. Se você parou para pensar e para examinar na capa, a coluna terceira da mão direita para a esquerda, é o membro genital, o membro sexual do homem, parado para cima. Este vídeo de Little Mermaid, é um vídeo de pornografia infantil. É um vídeo de criança de pornografia infantil. É um membro sexual masculino, parado para cima, a terceira coluna do palácio. Deixa eu lhe dizer que na boda da Little Mermaid, Ariel se hesita sexualmente. Onde você viu um desenho hesitar-se sexualmente? Detrás da música, onde diz, kiss the girl, kiss the girl, beija a moça, beija a moça. Há um grupo jamaicano falando palavras africanas para amaldiçoar a cada criança que está escutando o vídeo. Escute, neste vídeo de Little Mermaid, a... como é que é a sirene? A pequena sereia. A pequena sereia, obrigado. Ademais de ter um membro sexual do homem na coluna, na capa do vídeo da Disney, a bruxa diz para ela, você deve dar-me algo em câmbio. Você tem que dar-me algo para mim, para que eu faça você casar com o príncipe. E ela diz, what I have to give you, que eu tenho que dar para você. Sabe o que a bruxa lhe diz? I want your voice and I want your soul. Eu quero a sua voz e eu quero a sua alma. São mensagens subliminais, você diz? Escondidas, ocultas, detrás dos vídeos da Disney. Por exemplo, há um vídeo agora que está causando muita sensação. One hundred and one Dalmatians. Cento e um Dalmatas. Você parou para pensar o nome da bruxa? Cruella Deville. O nome dela não é Deville, é Devil. Diabo. Cruella Deville. Tudo o que você tem que fazer é invertir as palavras. E você terá The Cruel Devil. O Diabo Cruel. O Diabo Cruel. Cruel Devil. Na placa do carro dela está escrito Devil. Diabo. Não está escrito Devil. A palavra Devil é D-E-V-I-L-L-E. Mas o nome dela é D-E espaço. V-I-L. Devil. O Diabo Cruel. Há um filme que vai sair esse ano, que se chama Hércules. Eu já ouvi lá nos Estados Unidos. Escute. O demônio sai do meio do abismo. E diz, my name is Ares. O meu nome é Hades. Palavra grega de Hades. Tartaro. Inferno. Geena. The Lord of the Dead. O Senhor dos Mortos. A reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo. Está perambulando. Por aí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A meta do diabo é destruir estas crianças de hoje. Para que o dia de amanhã não haja candidatos ao ministério. O diabo não precisa tirar as nossas crianças da igreja. Ele o está destruindo na sala da sua própria casa. Sua própria casa. Por exemplo, no filme de Robin Hood. Ele se disfarça de uma cigana. Coloca uma bola de cristal e diz, vamos ler o futuro. E ele diz ao príncipe João. Antes de roubar o seu dinheiro. The Little John. Ele diz, silêncio. Porque vou fazer conjuros. O conjuro é a maneira que os satanistas chamam os demônios. E dizem, espírito das densas trevas. Ele diz, vem. Quem você pensa que ele está invocando para vir à sala da sua casa? Nós estamos buscando um avivamento. Mas nossas casas estão cheias de coisas dedicadas ao diabo. Ao diabo. Por exemplo, no vídeo de Aladim. Como se diz Aladim? Aladino. Se você para o vídeo em slow motion. Devagar. Não sei o que chama. Slow motion. Você coloca devagar. Você verá que ele diz tão rápido. Mas você não pode entender. Ele diz, good teenagers take off your clothes. Ele está dizendo, crianças boas e adolescentes. Tirem a sua roupa. Lá na Califórnia agora, eu fui pregar em uma igreja. Uma mãe de uma criança veio chorando depois que o viu. E disse, doutor Irion. Eu estava lavando a roupa na garagem. Quando eu voltei à sala para buscar mais roupa. A minha filhinha de 5 anos estava tirando a roupa. E eu disse para ela, what are you doing? O que você está fazendo? E a minha filhinha me disse, well mother. Aladim told me to take my clothes off. And I'm taking my clothes off. Aladim me disse a mim para me tirar a minha roupa. E eu estou tirando a minha roupa. A mãe buscou na fita. Onde o Aladino tinha dito. Não encontrou. Sabe por quê? Porque não foi feito para os adultos. Essas mensagens ocultas foram feitas para as crianças. A meta do diabo é destruir a essas crianças. E não queira ser tão inteligente. Porque o diabo é mais inteligente que eu e do que tu. A meta do diabo é destruir a essas crianças. Se ele consegue destruir a essas crianças. Não haverá igreja nem ministério no dia de amanhã. Por exemplo, no vídeo de Snow White and Sleeping Beauty. A bruxa diz, invoca os poderes do inferno contra você. Como se chama o gato no vídeo da Cinderella? Se chama Lucifer. No vídeo da Cinderella se chama Lucifer. O gato. Lucifer? Lucifer? Lucifer, o diabo. A quem você acha que a Cinderella chamava na sala da sua casa? Quando ela dizia, Lucifer, come to me. Satanás, venha a mim. Você crê que a Disney não podia ter colocado o nome de um gato em outro nome? Teria que ser Satanás. Você não crê que é uma meta do diabo para destruir a sua casa? Lá em Nova Jersey. Pregamos a maior igreja de fala hispana de estar em Nova Jersey em novembro. Quando eu terminei de pregar, a esposa do pastor saiu correndo para a plataforma chorando. O pastor tomou suas três filhas e me disseram, Iriam, agora mesmo. Olhe pelas minhas crianças agora mesmo. Por quê? Porque cada vez que as minhas filhinhas, três filhas, três filhos do pastor, olham o vídeo da Cinderella, As minhas três filhinhas brincam como se fossem os personagens da Cinderella. A filhinha maior é a madrasta, a menor é a Cinderella, e a do meio é o gato. Sabe como a filhinha dele dizia? I am Lucifer. Eu sou o diabo. Eu sou Lucifer, Satanás. Tem um vídeo que tem causado sensação tremenda, se chama Pocahontas. Você sabe o que quer dizer a palavra Pocahontas? Você já estudou essa palavra indígena, o que quer dizer Pocahontas? É uma palavra indígena, com dois sentidos. Pocah, espírito. Pocahontas, abismo, espírito invocado do abismo. Quando você diz Pocahontas, você está chamando o diabo ao lado do seu lado, e ao lado dos seus filhos. A mensagem de Pocahontas é, que à medida que toca os tambores, o espírito da Pocahontas é invocado do meio do abismo, e aparece num tronco de uma árvore, e a criança vai consultar o espírito de alguém que morreu faz quatrocentos anos. A Bíblia chama de espiritismo, consultar os mortos. A Bíblia chama de espiritismo. Isso que a Disney está ensinando. Pornografia, espiritismo, satanismo e destruição aos nossos filhos. Há um vídeo chamado The Lion King. O Rei Leão? O Leão Rei? A revista Time disse que é o vídeo mais sujo, mais perverso e carregado de violência que nenhum outro vídeo a Disney jamais produziu. Que as crianças que olham o Lion King hoje serão os assassinos amanhã. Você sabe quem produziu o vídeo de Lion King? Foi um homem homossexual que já morreu de AIDS em Nova York. Se chamou John Smith. Ele que criou, segundo o filme, o leão que caminha afeminado. Onde é que você viu um leão afeminado? Se preparem pra ter nova vida. Uma vida sensacional. A música do Lion King é da nova era de Shirley MacLaine. Por isso as crianças ficam vidradas. Porque a música é uma música do inferno. É uma música dedicada ao demônio. E as crianças ficam impactadas com a música. Escute. Quando Rafiki unge ao Leão Rei. Ele lhe diz. Vou ensinar você a falar com seu pai que morreu. Como se chama isso? Espiritismo. Olhe com atenção. Está vendo? Ele vive em você. Simba. Simba. Pai. Simba. Você esqueceu de mim. Não. Nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Ele lhe diz. Olhe para as estrelas. O espírito da estrelas vai te guiar. Olhe as estrelas. As estrelas vão guiar você. O espírito das estrelas. Astrologia. E lhe diz assim. Simba. Está bem que você tenha matado. Matar é normal. Não te sinta mal por ter matado alguém. Qual é o impacto psicológico em uma criança? Quando o vídeo lhe está dizendo a ela. Que ela pode matar alguém. Lá na Califórnia. Há oito meses atrás. Uma criança. De onze anos de idade. Olhou o vídeo de Lion King. Doze vezes em um dia só. Quando chegou a noite. Ele tomou um machado. E descortizou a mãe. Descortizou. Você diz? Acortou em pedaços. Ele chamou o 911. Que é o número de emergência. Quando a polícia veio. O irmão dele de quinze anos. Que saltou pela janela. E quebrou os dois pés. Deu o repórter. A polícia. Que ele ouvia. Quando o seu irmão de onze anos. Matava a mãe com o machado. O irmãozinho dizia. The Lion King says. I can kill you. O vídeo do leão rei. Diz. Eu posso matar você. Lá nessa igreja em Nova Jersey. Uma mãe veio a mim ao ponto. Fim do culto. Diz. Doutor Irion. Agora eu entendo. Escute bem. O comportamento do meu filho. De nove anos de idade. Depois que eu comprei o vírgido do leão rei. A criança despertava a noite. E dizia. I will kill you. I will kill you. Eu vou matar. Eu vou matar você. Eu vou matar você. A mãe vinha nele. Orava por ele. Passava. Um dia ela estava cortando o frango. Para fazer a comida antes do culto. E o garoto ficou entre a cozinha. E a sala. A mãe disse que ele se transformou o rosto dele. E ele olhou para ela e disse. Mother. Can I have your knife? Posso ter a sua faca? Ela disse. Não. É muito perigoso. Por que você quer? Sabe o que o garotinho disse? Porque eu quero matar você. Porque o Lion King me disse. Que eu posso matar você. São mensagens subliminais. Ocultas. E se você para o vídeo de Lion King. O rei leão. O leão rei. Em slow motion. Quando ele pega com as patas no chão. E as partículas do pó. Que se levantam. No meio da televisão. Forma a palavra. Sex. S-I-X. Sexo. Foi alguma coisa que eu disse? O que você... E você ainda crê que Disney é entretenimento familiar? Você realmente acredita nisso? Você crê que a Disney é para crianças? E vou apresentar isso, você nunca viu na sua vida. É a reportagem do Dr. James Dobson, do programa chamado Focus on the Family, Enfoque a Família. Os livros dele estão traduzidos em português. Está Mickey Mouse apresentando o último vídeo da Disney. Sabe o que você quer saber o nome? Growing up gay, crescendo homossexual. Agora a Disney criou dois Mickey Mouse homossexuais e duas Minnie Mouse lésbicas. Aqui neste vídeo de Growing Up Gay, o porta-voz da Disney convida a todos os adolescentes homens a explorar o maravilhoso mundo da homossexualidade. Isso é Disney. Michael Esner, o dono da Disney, de 60% das ações que ele tem, ele deixou a sua mulher em Burbank, perto da minha casa na Califórnia, e se casou com um homem homossexual três meses atrás, no Disney World Orlando, Florida. Eu vou lhe dar um conselho nessa noite, em nome de Jesus. Você não sabe o que é Disney. É um império satânico, feito com uma assombrosa precisão, para destruir a tua casa, e para destruir os teus filhos. Vou lhe dar um conselho nessa noite. Destrua esses vídeos, e salve a sua casa, da maldição do dia de amanhã. A Bíblia diz que antes do Senhor enviar fogo em Sodoma e Gomorra, Ele tirou o ló de Sodoma e Gomorra. Nós queremos um avivamento, e nossas casas estão cheias de coisas, dedicadas ao diabo. Então perguntamos, porquê os filhos estão rebeldes? Porquê não querem vir à escola dominical? Porquê estão enfermos? Porque são mensagens subvenais. Eu gostaria que o tempo me desse nessa noite, para explicar algumas coisas para você. Olha esse Nintendo que eu trouxe dos Estados Unidos para você ver. É novinho. É um CD. Está Satanás na capa. Sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que diz aqui atrás? How is hell? Como é o inferno? Sabe o que está escrito aqui atrás? Sente-se e relaxa-te. Deixe as legiões te possuírem. E você descobrirá os secretos daqueles que foram antes que você ao inferno, e como chegar lá. Se chama Doom No. 2. Destruição No. 2. O diabo não está brincando contigo. Veja esse outro aqui. Esse é novinho. Saiu faz três semanas nos Estados Unidos. Se chama Diabo. Diablo. Está Satanás na capa. Você não pode ver. Está negro. Aqui estão os seus olhos. Você sabe o que diz aqui nesse Nintendo? Olha o que diz nesse Nintendo. Você irá parar no labirinto com monstros e diabos. Você jamais sairá de lá. Você entrará em um mundo onde você será consumido pelo fogo e comido pelos vermes. Bem-vindo ao inferno. Eu sou o seu senhor, the devil. Sou o seu senhor, o Diabo. It's a Nintendo. 123 companhias que produzem Nintendos como Genesis Company. São satanistas. Todo mundo prega mensagens tremendos. Eu já ouvi pregadores pregar mensagens tremendos no mundo inteiro. Quem se preocupa com as crianças? Quem? Veja esse outro jogo. Doom No. 2. Veja Satanás na capa. Ele está levando as almas ao inferno. Está fogo. As almas chegando ao inferno. Veja o que diz aqui atrás. Está em inglês. Eu vou te traduzir. In your hot little hands, you hold the biggest, baddest, doom ever. Nas suas mãos pequenas, você tem o Nintendo mais mau e perverso. Inferno na terra. De esta vez, the entire forces of hell. Todas as forças do inferno sairão sobre a terra. Escute. To understand this game, you must descend into the stage and depths of hell itself. Para você entender este jogo de Nintendo, você terá que descer as mais profundezas do inferno. Para entender este jogo. Doom No. 2. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Eu estava alcançando o mundo inteiro. Que eu estava perdendo os meus filhos. Porque a meta do diabo é que quando ele não consegue instruir você, ele vai tocar o que você mais ama depois de Deus. São seus filhos. São seus filhos. É sua esposa. E a sua família. E vou dar um conselho nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que a sua casa seja livre. Eu quero que os seus filhos sejam livres. Eu quero que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus no dia de amanhã. Eu somente trouxe muito poucos destes vídeos em espanhol. Eu trouxe para que você ouvisse a mensagem. Há o volume 1 e o volume 2. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. A Bíblia diz, meu povo se perde por falta de conhecimento. Você está dormindo e eu estou investigando, buscando, chamando por telefone, mandando fax. Porque nós estamos morrendo por falta de conhecimento. Vamos dizer como Josué nesta noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê um aplauso a Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A Ele é a honra, a glória, o louvor para sempre.